E aí pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é a Flash e galera, é o seguinte meus amores Uma nova criatura está vindo para Ark 2 e foi apresentada oficialmente pela nossa querida Wildcard nos seus meios de comunicação como Twitter e no próprio site oficial aí de Survivor the Ark Além dessa criatura foi vindo aí outras novidades como o Ark Survival Ascendant Então não temos muito o que falar sobre essa criatura, só temos uma foto e o nome desta criatura CyberTurf the Brawling Hunter, eu não sei se estou falando corretamente o nome desta criatura mas é o que eu estou conseguindo aqui traduzir para vocês aqui na minha própria linguagem Então Ark 2 tem aí mais uma criatura anunciada, então é esta daí que está aparecendo na tela para vocês Essa criatura aí, olha, que é muito parecida obviamente com o nosso CyberTurf que nós já conhecemos aí no jogo Ark Survival Revolt Porém com características aí muito mais realistas e muito mais detalhadas, olha Eu dando um zoom para vocês aí no rosto deles, olha Presas maiores, uma pelagem muito mais bonita, né? Uma coisa bem mais tigrada Isso é bem legal, olha, a pelagem dele está bem, bem bonita mesmo E parece ser maior do que o CyberTurf que nós conhecemos Porque o CyberTurf do Ark Survival Revolt ele é até bem pequenininho, né? Ele é um bichinho bem pequenininho O Marsupial chega a ser bem maior do que ele Mas pelo visto aqui, esse CyberTurf aqui não está de brincadeira não Esse CyberTurf aí, se ele for exatamente como está aqui nessa imagem Meu amigo, vai ser um dos bichos mais bonitos do Ark 2, na minha humilde opinião Então, ó, você vê que a pelagem dele é diferente do CyberTurf que a gente conhece, né? As garras, as presas, parece ser um bicho muito mais imponente, né? Porque quando você conhece o CyberTurf do Ark Survival Revolt Você vê aquela coisinha, apesar de muito, muito, muito perigosa, né? Porque ela vê a gente e, ó, uma mordida só já mata a gente Que é uma tristeza dentro do jogo, né? Ainda mais quando a gente é low level Mas esse CyberTurf aqui realmente está liderérrimo Está muito bonito essa imagem aqui A gente não sabe como é que vai ser, né? Na gameplay, na hora de jogar Se vai ser exatamente como está nessa foto Mas, se ele realmente for levado ao pé da letra como está aqui Ele vai ser muito mais bonito e muito mais imponente E eu espero também que a doma dele seja diferente Só do CyberTurf que a gente conhece De todas as criaturas que a gente costuma a domar, né? Que é abatendo com flashes, narcóticos, dados e coisas do tipo Então, eu espero que também esteja uma doma bem bacana Bem interessante, bem diferente de ser domado Do CyberTurf que a gente já conhece, né? Eu espero que a mecânica para ter ele seja bem diferente E é claro que também eu espero que esteja aí Uma história bem bacana desse CyberTurf Que com certeza é diferente do CyberTurf Que nós conhecemos no Ark Survivor Revolt, né? Então, é um bicho aí muito bonito Muito imponente E tá aqui, ó, no próprio Twitter oficial do Ark Survivor Revolt Aí, ó, apresentação do CyberTurf The Prowling Hunter Então, aí, ó, com a hashtag Ark2, PlayArk, enfim Já tem 203k 203 mil visualizações 3 mil e poucas curtidas Pessoal, parece que gostou aí dessa nova criatura Se você não viu o vídeo anterior Onde eu falei aí sobre o novo Ark, né? Entre aspas aí, o novo Ark Uma nova roupagem para o Ark Survivor Revolt Que é o Ark Survivor Ascendant Confere esse vídeo aí Que lá eu tô trazendo tudo muito bem detalhado pra vocês Sobre essa nova roupagem Essa nova configuração Tudo novo nesse novo Ark aí Mano, vai ter muita coisa nova Eu vou trazer um vídeo ainda mais detalhado ainda Sobre todo esse Ark que tá vindo aí E também deixei lá a minha opinião Sobre o que eu tô achando de tudo isso Mas essa criatura aí tá bem interessante E eu quero saber de vocês aí O que vocês acharam dessa criatura Como eu já disse Não temos mais nada sobre a criatura Apenas uma linda e bela foto, né? E falando aí que será uma criatura de Ark 2, ok? Então, o Cyberturf The Prawling Hunter É aí mais uma criatura anunciada para o novo Ark Que é o nosso querido e aguardado Ark 2 Que também teve o seu lançamento adiado Exatamente, meus queridos Teve o seu lançamento adiado E eu vou falar um pouquinho pra vocês Sobre esse adiamento E também, né? Sobre as considerações da Wildcard Aqui em nota sobre o Ark 2 A Wildcard diz o seguinte para os seus jogadores Após cuidadosas considerações Decidimos adiar o lançamento da sequência Para o final de 2024 Quando ainda será lançado exclusivamente Ao Xbox Game Pass E plataformas de distribuição Windows, Steam e PC Ou seja, a Ark 2 vai vir aí exclusivo Para essas plataformas Pensamos muito em adiar o Ark 2 Para melhorar o produto final E bem-estar da nossa equipe Esta notícia será decepcionante para muitos Nós também sentimos muito isso Mas estamos confiantes De que esta pesada decisão É a certa a se fazer nesse exato momento Ou seja, eles ainda não estão confiantes Em entregar o Ark Survival Revolved Ainda esse ano pra nós E eu acho até correto da parte deles isso O fato deles querem entregar um produto bom De eles não terem confiança 100% Em entregar o Ark agora nesse momento Então que adirem mesmo o jogo Para poder entregar uma parada bacana E não uma parada toda cagada pra gente, né? Ainda mais a gente que vai pagar pelo bagulho E a gente não quer jogar um jogo todo zoado, né? Já basta já aí 5, 6 anos aí Sei lá quantos anos de Ark aí Completamente cheio de bug Cheio de erros, enfim Cheio de coisas horrorosas Que atrapalham demais a nossa jogabilidade E eles viram que realmente o Ark antigo O Ark Survival Revolved que nós conhecemos Não tem como ser mais consertado Então partiram para fazer o mesmo jogo Com uma engine nova Com tudo novo Com gráficos novos Com novas mecânicas Inclusive essas novas coisas Que estão vindo aí nesse Ark Survival Ascendants É já para a gente sentir um gostinho do Ark 2, né? Creio eu Porque vai vir com muita coisa nova E é claro que o nosso querido Ark Survival Revolved Vai ser deixado para trás Então continuando aqui as considerações Então por que o atraso aqui faz a pergunta? Nosso objetivo é tornar o Ark 2 o melhor jogo possível E fornecer uma experiência verdadeiramente excepcional E gratificante para os jogadores A Unreal Engine 5 É uma tecnologia incrível Nova para nós E para todos os desenvolvedores E pretendemos usar essa tecnologia de ponta Em todo o seu potencial Ao criar um jogo com um escopo Nunca antes alcançado Pelos estúdios Wildcard A medida que aprendemos mais Sobre o mecanismo e o desenvolvimento E desenvolvemos a sequência Adaptamos nossos fluxos de trabalho E ajustamos nossas pipelines Para acomodar esse novo paradigma De próxima geração E por causa de tudo isso Que envolve e precisamos mais tempo Para desenvolvimento Pedimos sinceras desculpas por este atraso E agradecemos sinceramente a sua compreensão Seu apoio e paixão são vitais para nós E continuaremos a trabalhar intensamente Para oferecer a melhor experiência De sobrevivência de dinossauros Da próxima geração Com isso em mente Não planejamos mostrar nenhuma jogabilidade Ou captura de tela Ou vídeos de Ark 2 ainda este ano No entanto Pretendemos mantê-lo informados E envolvidos no nosso processo De desenvolvimento Apresentando regularmente Mais recursos de Ark 2 Nos próximos meses Levando a revelação Da nossa jogabilidade No próximo ano Ou seja, meus queridos Ainda tem mais considerações aqui Mas eu vou deixar o link Para vocês conferirem Tudo aí que está escrito Entendeu? Para vocês darem uma olhada Dar uma conferida E tirarem suas próprias conclusões E aí, o que vocês acharam Da nova criatura anunciada? O que vocês acharam Do adiamento de Ark 2? Comentem tudo aí embaixo Eu quero saber a opinião de vocês Eu quero interagir com vocês Saber o que vocês estão achando E é isso, gente É o que a gente tem Ark adiado Uma criatura que a gente Nem sabe o que é Mas foi anunciada E o Ark Survival Ascend Que é o upgrade Do Ark Survival Revolt Com novas tecnologias Novos processamentos Enfim, tudo novo aí Para poder trazer uma imersão Melhor para os jogadores É uma pena Como eu já disse Já deixei a minha opinião No outro vídeo Eu não queria muito isso Eu preferia que eles Continuassem a botar eventos Criaturas novas Para a gente tomar Mapas novos Pega mapas de mods E bota para ser oficial Eu acho que isso Ia ser bem melhor Do que lançarem Um Ark novo Mas essa é só a minha opinião Quero saber a sua Beleza? Eu sou a Flash Eu vou ficando por aqui Meus amores Um beijo Um queijo Um beijo Um beijo Um beijo